Música Durante o congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás em fevereiro deste ano, a fraternidade conheceu a doutora Adriana Melo, ginecologista e obstetra, responsável pela importante descoberta da ligação entre o Zika vírus e a microcefalia. Nos sensibilizamos com seu nobre e solitário esforço para construir um núcleo de amparo às crianças com microcefalia e suas famílias. E prontamente oferecemos a ela a parceria da Fraternidade Sem Fronteiras, o que foi imediatamente aceito e efetivado. Nesse momento, nós convidamos a querida doutora Adriana para partilhar conosco o projeto. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer a Wagner. Dizer que a gente está muito feliz. Muito feliz porque era uma causa que há quase dois anos a gente vinha tentando. e a cada dia ela se torna mais difícil. Eu digo sempre que fazer a descoberta, ganho vários prêmios, próxima semana vou receber um prêmio do Globo, essa foi a parte mais fácil. O mais difícil é o que fazer com essa descoberta, é o que fazer com essas crianças. Vou falar um pouco rápido, porque eu já falei sobre isso no Congresso Espírita lá em Goiânia, mas o Nordeste está passando por um momento difícil. A gente tem cerca, hoje, o Brasil tem cerca de 2 mil crianças afetadas pelo Zika vírus. E o Nordeste foi bastante acometido pelo Zika vírus, e hoje o nosso maior desafio é o que fazer com essas crianças. E aí como é que a gente chegou a isso? Na realidade, como uma doença nova, a gente precisa de pesquisadores, de médicos, de biólogos que entendam uma doença. E era uma doença que estava chegando no Brasil, e ela chegou e a gente não tinha como copiar o que os Estados Unidos diziam, nem o que a Europa dizia, a gente tinha que descobrir. Inclusive, um dos, o baiano, filho de Divaldo, foi que descobriu que o Zika estava circulando. E foi uma doença que, coincidência ou não, ela estava diretamente envolvida com profissionais espíritas. E a gente tinha dois caminhos, ou ficar só na pesquisa, ou olhar o que estava acontecendo depois que essas crianças nasciam. A maioria dessas crianças eram pesquisadas e esquecidas, iam para a rede normal de assistência. Só que essas crianças são caras, o atendimento é caro, são crianças que têm, algumas delas, crises convulsivas, 20, 30 vezes por dia, são crianças que engasgam, são crianças que não estão conseguindo evoluir para a dieta pastosa, dependendo só do leite, são, na realidade, leite muito caro. E aí, por que abraçar essa causa? Na realidade, a gente já vinha sendo preparado. Em novembro, a gente recebeu uma mensagem dizendo que essas crianças, que esse projeto ia crescer, que muitas pessoas iriam se unir a essa causa, e que muita coisa ainda precisava ser feita. E que a gente não ficasse orgulhoso, nem se vangloriasse da descoberta, que a gente estava ali só como instrumento daquela causa. Logo depois, essa família, Jéssica e o marido, Jéssica foi o segundo caso, e ela queria muito o seu filho, João Guilherme. João Guilherme era o filho homem que ela teria, só que João Guilherme foi muito acometido pela doença, e a gente sabia que o João Guilherme não iria sobreviver. Passou 20 semanas conversando com essa mãe, preparando, porque ela não iria levar o filho dela para casa. E quando ele nasceu, essa mãe tem 23 anos, no interior da Paraíba, ela olhou para a gente, viu o bebê, foi na UTI, colocou o bebê no colo, o bebê todo cheio de tubos, e ela viu que o bebê não ia sair do hospital, ou se ficasse, ia ser dependente de máquinas. Naquele momento, ela entrega o filho a Deus. Quando desce para a enfermaria, recebe o telefonema para voltar para a UTI. O filho tinha acabado de partir. Ela, dessa vez, coloca o filho no colo, já sem aparelhos, ainda quente, mas sem vida. Ela disse que, naquele momento, ela fez tudo o que uma mãe queria fazer por um filho. Ela abraçou, minou, tudo o que uma mãe quer fazer. E aí, quando a avó da criança fala no sepultamento, ela disse, não, João Guilherme tem uma missão. E eu vou concretizar essa missão. Que é esclarecer a ciência do que está acontecendo com nossas crianças. E eu não quero que nenhuma outra mãe passe pelo que eu passei. Doutora, eu quero doar o cérebro de João Guilherme para estudo. E, a partir daí, ela, nem ela, eu acho que entendeu a grandiosidade desse gesto. Foi o primeiro cérebro no mundo que foi estudado, acometido pelo Zika. Seis meses depois, ela me liga que o marido tinha acordado chorando. Você vê que o sonho como é importante. E o marido tinha acordado chorando e eu estava no julgamento. João Guilherme estava sendo julgado. Só que João Guilherme não era mais um bebê. Era um adulto. E tinha vários acusadores. E ele, quando, depois de horas e horas de julgamento, ele chegava para a mãe, ele era absolvido, chegava para a mãe, entregava as fotos de todas as acusações e um buquê de rosas. A partir daí, ele ia em direção a uma porta. Quando abria a porta, era muita luz. Então, a gente entende que essa mãe resgatou as dívidas que esse filho tinha através daquele gesto dela de amor. E aí, depois surge a Alessandra, uma mãe pobre, uma favela de Campina Grande, que já tinha quatro filhas mulheres, que tinham um grande sonho, ter um filho homem. Engravida, tem zika e o bebê tem microcefalia. Na hora, ela pensou em abortar, colocar para fora, como ela disse. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria. Ela já tinha tido quatro filhos, ela tinha vivido na rua, ela tinha comido no lixo. Ela tinha uma história difícil na vida e ela não queria perder aquele filho dela. Mas, ela vai para a maternidade para saber se ela poderia abortar. No caminho, ela vai rezando e pedindo a Deus que colocasse um anjo na vida dela, porque ela não queria perder o seu filho. Quando chegou na maternidade, a enfermeira disse que não, que ela não poderia abortar. E ela parece irredutível, até que a enfermeira disse que acabou de nascer um bebê com microcefalia. Uma menina. Quer ir ver? Não, eu não quero. Só que ela lembrou que ela tinha pedido a Deus. E, naquele momento, ela sobe e coloca a pequena Lara no colo. E ela vê que Samuel não vai ser um monstro. E Samuel vai ser só uma criança especial que vai precisar do carinho dela. E, a partir daí, ela decide que vai sim cuidar de Samuel. E Samuel está quase andando, está em pé. E é um dos nossos bebês que tem o melhor desenvolvimento, porque começou a fisioterapia com 15 dias de vida. Então, a gente passou momentos bem difíceis de diagnóstico. A gente meio que puxava o tapete dessas mães. Porque, quando você é engravida, você já sonha com o seu filho até os 90 anos. Que profissão ele vai ter? Se vai casar com quem vai casar? E isso é uma tendência natural das mães. E, quando você diz que isso não vai acontecer, e o pior, a gente não sabia o que ia acontecer com as crianças com zika. Se ia sobreviver, quanto tempo ia sobreviver, como é que ia ser a vida. A gente estava descobrindo com esses primeiros casos. Nos achava o quê? Não dava para dizer aquilo e simplesmente voltar a trabalhar normal. A gente tinha que dar algo em troca. E a gente começou a dar carinho às mães e dizer que vocês não estão sós. E desde a gravidez que a gente fazia esse trabalho. E aí, os resultados começaram a vir. E eu digo que esse olhar, que às vezes a gente nem percebia, mas que as câmaras pegavam muito bem, era a forma deles de agradecer. E talvez, eu acho que eles não esperavam ser tão bem recebidos, não só pela equipe, mas pelas mães, pelas famílias que os acolheram. Ao mesmo tempo, a gente veio olhar e pedindo socorro, que são de crianças que não têm, tiveram a mesma chance das nossas, que foram acompanhadas desde a gravidez. Zé Pedro, ele tem um ano e dois meses, extremamente desnutrido. Quando a gente encontrou, ele só fazia fisioterapia uma vez na semana. Tinha um ano e quatro quilos, precisava de dez quilos para fazer as várias cirurgias, mais de dez cirurgias que ele tem que fazer. E ele não tinha dinheiro para comprar o suplemento. O pai é desempregado, a mãe tem que ir todo dia com o Zé Pedro para o médico, e eles sobrevivem hoje do benefício. Até porque, se eles, se ele arranjar um emprego, perde o benefício. E aí não tem também quem fique com as outras duas filhas. Então, a gente encontra ainda vários casos sem nenhuma assistência. Casos de gêmeos, como a gente tem esse caso lá perto de Campina Grande, onde as duas crianças são acometidas. são bebês que muitas vezes precisam de oxigênio, então o Antônio Miguel precisa de oxigênio contínuo. E aí a gente começa, a gente criou grupos com as mães até para sentir de perto as dificuldades. E às vezes a gente escuta isso. É só um desabafo de quem está muito, mas muito cansada. E essa semana eu fiquei mais triste ainda com a conversa dessa mãe, que é de João Pessoa e que não está tendo o mesmo apoio das crianças de Campina Grande. E ela diz, nas minhas orações estou pedindo a Deus para tirar eu e Nicolas. Então, muitas mães querem desistir de viver, rezando para que seus filhos partam, porque não tem sido fácil. A gente está observando um número grande de divórcio porque os pais não aguentam o cuidado da mãe com essas crianças. Essas mães pararam de estudar, de trabalhar, e elas vivem hoje 24 horas em função dessas crianças. Então, são muitos desabafos que a gente faz pensar que se até fevereiro a gente estava pensando nas crianças, hoje a gente também está pensando em ter que apadrinhar as mães. Que elas vão ter que ter um momento de descanso. Alguém que cuide um pouco desses seus filhos para que elas possam respirar. E aqui é a Catarina Maria, que eu digo que é a criança que venceu o Zika. Catarina foi o caso número um. A gente coletou o líquido amniótico e os danos cerebrais eram muito grandes. Quando o médico de São Paulo a viu, chegou a aconselhar que era melhor não ter, porque ela não ia sentir nenhum toque dos pais. Mas Catarina, essa semana, inclusive, foi destaque na UOL, mostrando o bom desenvolvimento e ela hoje já está em pé com o ano e a gente acha que ela vai andar nos próximos dois meses. Então, a gente precisa de tudo. Frauda, lei de suplemento alimentar, fisioterapia, transporte. Ou seja, um suporte integral a essas crianças. E agora eu acrescentei as mães, porque o sofrimento psicológico dessas mães é muito pesado. E aí, a gente, já me mandaram ir para todos os lugares, então, as que me mandam, eu já fotografo, já digo que eu já tentei de tudo. Ministro antigo, ministro novo, associação, a Assembleia, Senado, prêmios, em cada lugar desse que eu vou é uma tentativa. E eu confesso que o dia que eu saí mais feliz foi no Carnaval desse ano, quando Goiânia adotou essa causa e a gente conseguiu reforma, o dinheiro para reformar a casa que a gente conseguiu de doação. Então, o que a gente acredita é que essas crianças precisam de uma terapia intensiva. Duas vezes por semana de fisioterapia não é o suficiente. Essa semana, eu conversando com a Neuro, ela disse que a maioria está desnutrida e que provavelmente vai indicar alimentação por sonda e, em seguida, cirurgia para poder alimentar as crianças pelo estômago. Então, a gente está correndo contra o tempo com a equipe de físio, nutricionista, dentista, fono, para tentar ver se a gente consegue retomar a alimentação dessas crianças para que elas não vá para uma cirurgia. Isso vai encarecer e vai causar um custo social, psicológico, maior ainda para essas mães. Então, a gente já conseguiu a reforma da casa, agora com... A gente estava pleiteando, mas, em Goiânia, a gente conseguiu a verba para a reforma. Mas o nosso medo é manter essas crianças. São crianças caras que custam em torno de mil reais por mês. Hoje, a gente atende de 86 crianças, mas, se a gente for colocar de João Pessoa, a gente soma 186 crianças. A proposta que a gente fez é que a gente consiga 10 padrinhos para cada um e cada um assumiria 100 reais por mês, mas que a gente aceita toda e qualquer doação, porque, para quem não tem nada, qualquer coisa é muito. Então, seria um suporte às mães e às famílias, porque a maioria, elas não são preguiçosas, elas não estão dormindo, elas não têm como trabalhar, se colocam no lugar delas de deixar uma criança, nem que seja numa creche que vai convulsionar e você não sabe se ela vai morrer engasgada. Essa semana, a gente estava fazendo uma avaliação e uma engasgou e a gente tem que estar sempre com suporte de oxigênio. E agora, essa grande novidade, eu ia vestir a camisa aqui para o senhor para mostrar que a fraternidade vestiu a nossa causa e a gente confia e a gente acredita que vamos sim e acho que vai ser uma ajuda, porque a gente também se encantou com a África e o nosso grupo já está querendo ir para a África, fazer trabalhos lá, o grupo médico, então, assim, está todo mundo apaixonado pela causa e eu acho que vai ser uma grande soma, porque tanto vocês podem nos ajudar como a gente também quer, não sei se a gente pode, mas a gente também quer ajudar. E é isso, eu acho que crianças antes de tudo é um ser que precisa de amor e precisa de cuidado, não dá para fechar os olhos para uma causa que envolve crianças, não tinha como fechar. Eu agradeço muito a Wagner e a todos pelo carinho, a todos, muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos